Fala galerinha, Cleto Saju na área para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu filmei a rodoviária nova, tá? E a pedido de um inscrito aqui, ele pediu para me filmar a rodoviária velha. Então, eu pensei, eu disse, realmente, eu botei a rodoviária nova, agora eu vou filmar também a rodoviária velha, tá? Vou filmar a rodoviária velha, uma parte aqui do centro de Aracaju e também uma parte ali do mercado Tales Ferraz. Para vocês que são turistas, vale a pena vocês conferirem aqui esse vídeo, tá certo? Vamos lá, vamos que vamos! O Shopbox, tá, gente? Onde tem várias lojas e compartimento aqui, tá? O centro aqui de Aracaju é bastante movimentado. Vou ficar filmando um pouquinho aqui para vocês, tá, gente? Vamos atravessar aqui na faixa de pedestre, tá? Aqui está, tá, gente? O terminal rodoviário Governador Luiz Garcia, tá? Aqui foi a primeira rodoviária aqui de Aracaju Ela passou por uma reforma, tá, gente? Essa rodoviária aqui, ela foi reformada e ficou bem melhor, tá? Daqui, gente, saem os micro-ônibus, tá? Os copertais para todo o estado de Sergipe. O estado de Sergipe tem setenta e cinco município e é daqui que sai a frota dos ônibus, tá, gente? Aqui do terminal rodoviário aqui, a rodoviária velha Como vocês podem ver foi reformada até bonitinho, tá, gente? Fica aqui no coração de Aracaju no centro, tá, gente? Essa rodoviária, ela fica bem no centro aqui da cidade aqui de Aracaju É bem movimentada, tá, gente? A rodoviária aqui, ela é bem movimentada durante todo o dia, tá? Aqui é onde você pode comprar a passagem de vocês, tá? O Pertause Tem ônibus para todo o estado aqui de Sergipe, tá, gente? Bem movimentada aqui o terminal Tem alguns quiosques aqui, ó banheiro masculino feminino, tá, gente? Aqui no térreo fica alguns vendedores ambulantes Se encontra também aqui no térreo algumas lanchonetes Na parte superior fica algumas lojinhas, tá? Alguns blocos aqui de algumas lojinhas, ó como vocês podem ver aqui na parte superior aqui da rodoviária Aqui na parte do térreo, tá, gente? Ainda funciona aqui na parte de baixo, ó Ainda tem uma lotérica, tá? Onde vocês podem estar aí, tá? Fazendo jogos de vocês pagando a conta, tá? Uma farmácia aqui, ok? Aqui é a subida que tem, tá? Da parte superior aqui da rodoviária velha A pessoa comprando ali as passagens vem pra cá, ó Pega os ônibus aqui, tá, gente? Como eu falei Os micro-ônibus, né? Os copper-touses saem daqui, ó É daqui que sai pra todo o estado O destino é pra todo o estado, tá? Rodoviária velha aqui de Aracaju, tá, gente? E aí? Tá gostando do vídeo, galera? Se tiver gostando do vídeo se inscreve aí no canal, tá, gente? Se inscreve no canal e arrocha o like aí, tá, meu povo? Dá um joinha aí Aqui vai pra Malhador Itapuranga Essa aqui vai pra Maruim, tá, galera? Os municípios aqui do estado de Sergipe, tá, gente? Sai daqui da rodoviária velha Essa aqui vai pra Pirambu, ó Aqui do lado fica os ônibus, né? Aguardando os horários Das suas respectivas viagens E vou filmar também aqui um pouco do centro aqui de Aracaju, tá? Pra vocês que pretendem vir aqui em Aracaju Vocês podem estar tendo aqui já o conhecimento em nosso canal, tá, galera? Então, se você não é inscrito se inscreve ainda, tá? Deixa aquele joinha aí Arrocha o joinha, tá, gente? E aí? Pra vocês que é daqui de Aracaju mas não tá morando, tá? Aqui na cidade Vocês podem estar matando aqui a saudade, tá, gente? Em nossos vídeos aqui Eu coloco bastante vídeo aqui sobre a cidade de Aracaju, tá? gente Sobre as feiras livres e comércio Então, se você curta aqui a nossa cidade se inscreve aí em nosso canal, beleza? Vamos seguindo aqui, tá, gente? Vamos seguindo aqui pra gente poder pegar aquela rua ali a rua a rua Santa Rosa, tá? Muitas lojas o comércio é bem aquecido lá então eu vou mostrar pra vocês Aqui embaixo, gente nessa rua aqui, tá? Tem muitos vendedores ambulantes onde ficava aqui o antigo prédio, ó do INSS quando o prédio foi desativado está aqui, ó abandonado nessas condições, né? Hoje aqui embaixo funciona aqui, ó como vocês podem ver muitos vendedores ambulantes ganhando aqui seus trocados, né? Pão de cada dia muita gente aqui sobrevivendo aqui, tá? Vamos atravessar aqui pro outro lado Essa área aqui, gente funciona os lotações, tá? É daqui que sai, tá? Destino aqui pra vários bairros aqui da cidade de Aracaju os lotações Esse aqui, por exemplo Dizote do Forte sai daqui pro bairro Dizote do Forte Essa salinha aqui, tá? E nós estamos chegando agora aqui, gente na rua Santa Rosa, tá? Nessa rua aqui tem muitas lojas, tá, gente? Você pode estar encontrando aqui cama, mesa, banho muitas roupas aqui muitas lojas de roupa, tá? Lojas de calçado Muita utilidade, tá? Aqui funciona um shopping, tá, gente? Um mini shopping, olha Aqui é a entrada do mini shopping, tá? Tem muitas lojinhas aqui dentro Só que hoje eu não vou por aí, não Vou deixar pra fazer isso em nenhum outro vídeo, tá, gente? Hoje eu vou filmar aqui a rua Santa Rosa E lá no final tem o mercado o Tales Ferraz Vou filmar uma parte aqui do mercado pra vocês Pra vocês que são turistas Vale a pena você estar visitando esse mercado, tá? Tem muitas utilidades lá nesse mercado Muitas lembrancinhas daqui de Aracaju, tá? Pra você estar comprando e levando aí pra cidade de vocês Tchau, tchau Gente, voltando aqui nosso vídeo eu botei uma musicazinha aí de fundo porque tinha tava tocando ali uma música ali de forró, tá? Pra não dar direitos autorais aqui no vídeo e no nosso canal por isso que eu coloquei, tá, gente? Às vezes a gente passa assim na frente das lojas às vezes ficam umas caixinhas de som tocando a música e aí não é legal pra o YouTube, né? possa ser que dê aí direitos autorais, tá, gente? Aqui no canal Muitas lojas aqui de roupa, tá, gente? Muitas promoções Isso é dos dois lados, tá, gente? A rua aqui é dos dois lados de loja, tá? Muitas lojas aqui muitas opções Então, se você tiver querendo comprar uma roupa pra você vem aqui na rua Santa Rosa tem muitas lojas aqui com preço bem atraente, tá, gente? Muita promoção como vocês viram ali agora Bebeu tudo mas ainda tem ladrão um pouco estamos aqui no centro de Aracaju, galera estamos chegando aqui no mercado Tales Ferraz vou mostrar ele pra você aqui uma parte desse mercado pra vocês curtirem aí, tá? Curtirem a cidade aqui de Aracaju os mercados aqui é um ponto turístico, tá, gente? Vamos aqui na faixa de pedestre uma travessa aqui aqui é a lateral do mercado, tá, gente? ali à frente tem a entrada ali à frente tem a entrada como tá mostrando aqui no canal, galera aqui na lateral aqui na lateral do mercado tem muitas lojinhas, tá, gente? de utilidades e aqui é uma das entradas do mercado, tá? vamos ver aqui o que tem aqui dentro desse mercado vou estar mostrando aqui pra vocês, galera porque aqui o canal aqui Klettson ajuda a gente aqui está o mercado Tales Ferraz muita coisa, tá, gente? você pode estar comprando aqui aqui como redes, várias redes roupas aqui de praia estanga, né pra mulheres aí, ó tá, gente? estamos aqui direto do mercado Tales Ferraz tá, gente? se você estiver gostando do vídeo se inscreve aí no canal e arrocha o joinha aí, tá, gente? não tem a pena não dá um like aí que o pai aqui agradece muita lembrancinha, tá, gente? vocês que são turistas vem aqui visita aqui o mercado, tá, gente? muita lembrancinha aqui de aracaju pra vocês, tá? Obrigado. Muita gente aqui no mercado, tá, gente? Muitos turistas. Isso é legal, né? Muita gente visita aqui esse mercado, tá? Se você quiser vir visitar, se tiver aqui em Aracaju, dê um pulinho aqui e visita esse mercado, ok, gente? Gente, é isso aí. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Cleto, sua Ju. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve. É isso aí, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.